Hoje tem churrasca aqui em casa, né? Que o maridão inventou de fazer, né? E jogar um truco com os parça. Aí ele comprou uma lenha, um carvão, que na realidade é uma lenha. E dá ali fumaça o bicho, viu? Fumaça e fogo. Só tem fogo ali no bagulho. Olha ele lá, olha. Vai ver lá o que ele aprontou lá. Só fumaça saiu até fechar a porta, gente. Aqui em casa tá tudo cheio de fumaça. Galera, eu tô jogando Fortnite. Com meus amigos. Olha lá, só dá fumaça o bagulho. Só fumaça. Eu acho que hoje vai ter churrasco, não. Vai ele tentar lá arrumar o que ele fez bagunçado. Olha, gente, só sai fumaça. Nossa Senhora, dá-lhe fumaça nisso aí. Vamos ver se sai uma carne Olímpica, porque senão o bagulho tá tenso. Ó. A casa fumaçou aqui. Aí, eu acho que quase que é profissional, gente, ó. 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 A gente vai subir. Eu vou subir lá. Eu tô gravando que eu vou subir lá. O churrasco é profissional aí, ó. Ó, Maurício. Agora você quer vídeo agora. Agora você quer vídeo. Agora eu tô gravando. A ver se vai sair essa carne hoje, né? Tá difícil sair essa carne, hein? É a primeira carne que você vai assar? Ah, é. Você nunca é só carne, não. É a primeira, hein? Tá louco, menina? Ó, pro friozinho, tá bom. Esse churrasco de hoje tá bom. Se tivesse frio, né? Porque fogo tem demais ali. Rapaz, ainda passa uma carne aqui. Eu gosto de uma carne. Ó. Pega. Grava a canalzinha, filho. Grava aqui, ó. O carrozão tá grudo, filho. Fala, Zé. Três, três, três. Ó. É, você disse legal pra ele, ele tem carvão. Isso vai dar pra sair. É, fica fora. Tem que falar com a mulher que você quer carvão. Que a jaula fica trancada. Não, o Luca pôs a manta pela mão. Não, é... É, fora. Tem que falar com a mulher. Não, só é uma manta, a manta. Três. É, você não passou no time, não tinha que dar pé, não? Você não, não, né? É, vindo, ela pôs noite, levanta, né? Ó, ó. Sessenta e oito. Falou. Tá, tchau. Vai sapacar esse aí, será que vai assar? Eu acho que assa. Eu acho que vai sapacar. Maurício que é culpado. Maurício falou que assa? Eu não falei nada, não. Falou sim, Maurício. Se você não assa, pode... Você tem que colocar cá, irmão, só. Aí, tá vendo? Se vai assar, eu não sei. Vai sapacar ela. Eu acho que essa aqui, olha. Ou uma tamassinha, velho. Quer ver? Eu acho que ela tá sapacada. Eu acho que depois de tanta fumaça aquela hora, acho que agora parece que vai ser uma carne ali, mas eu acho que tá sapecada. Tá meio cru, mas é... Então não tá afada, ela tá crua. Aqui? Olha só. Passou boi. Hum! Tá o sangue purinho. Maurício! Maurício! Maurício, você gosta de malpassada? Sim. Compre você bem, Maurício. Tem goza? Tem goza? Tem goza? Não. A hora de... Louba? Não te tirar. Não, não. Aí tá topa, hein? Você gosta de malpassada? Mas a primeira é a nossa. Sapacada. Não é malpassada. É sapacada. Não. Tá sabalota. Preta aqui. Louba! Não tinha rouba a ferrer. Não, mas você não jogou nada. Mas tinha canado do meio. Assando carne no meio do fogo É no fogo Rapaz, mas que picanha top, mano Eu já tornei Essa ali tá boa Só o sangue Como, Reijão? Só o sangue? Não quero Assim eu não quero, não Eu vou falar Eu comi um pedacinho da carne Não tava sopecada Tava até boa Como o amigo ali falou Que depois da fumaça Vinha só alegria É verdade, gente Tá muito boa Tá muito boa Eu comi um Tá bem gostoso Bora, bora, bora O baiano É quem perdeu lá Quem perdeu Tá queimando Vai brincar vocês lá Vai brincar Não, pode jogar Vai lá você, irmão Vai lá Vai seis Vai seis aí, ó De seis Eu já tô maluco Eu já tô maluco Depois ele vai temperar mais coisa no óleo Ó, vai sobrar um aí E esse é mais eu Depois vem o outro churrasqueiro, hein Vai sobrar um aí Pois é Como ela tá maluco Como ela tá maluco Eu vou pedir depois do seguinte A mensagem É, baiano Você quer uma mista? Uma mista ou uma... Uma mista ou uma... Eu vim aqui, ó Eu vim aqui, ó Senta lá, bai Êêêêê Ô, ali 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 Uma cervejinha? Não, tem muita O que você quer? Henrique, bujeijo? Hum Agora o trem tá rendendo aqui, ó Agora tem brasa, ó E fogo também Asinha Picainha Hum Vai, manda descer então, velho Manda descer, eu não sei Descer pra lá, ó Hum Hum O povo jogando troco ali E depois eu coloco só os melhores bobedos Porque esse churrasqueiro aí, gente É único É É Ah, é porque ele aprendeu a salar coxí dos exercitários, né? Pega fogo lá Por isso que tá pegando fogo Baiano, mas você comeu? Você comeu carne já, baiano? Você já comeu carne? Deu carne, não? Tô É É É É É É Ó Primeiro pedaço, tenta pegar, vamos ver vai! vai, dois, três oh! não, oh! oh! não é meu? foi, foi foi bem sozinho, ficou ruim não, isso ficou bom não, eu nem gostei eu não sei, agora vai fazer tudo ai, oh sua chinha, menos mau que a mão Vou deixar na seladeira, deixa eu ver churrasqueiro, mostra aí essa carne, olha a carne dele, olha só a carne dele Olha, primeiro teste tá duro, o churrasqueiro ali não sobe, não sobe essa carne, nossa senhora, vou arrancar o dente dela Vai arrancar o dente dela, eu acho que não né Agora nós mudamos de churrasqueiro aí ó, churrasqueiro aqui tá assando abacaxi, abacaxi, aziz e piconha lá, diz que é profissional, que só dá profissional nessa churrasqueira aqui ó Só profissional, ó, mas esse abacaxi tá do dom hein, tá bom Tá aí depois de nós comer tanto, agora eu vou dar digestão aí Ó, tá só pecando, uau, aí é profissional só, ó, o pai fogo da carne Já tá sapecado de ver, já tá começando a sapecar mais ali, ó. Já acabou lá o desenho, já não tem mais o desenho da churrasqueira. E dá-lhe fogo! Agora eu vou experimentar uma linguiçinha, pra ver se eu vou fazer a churrasqueira. Tá boa! Então eu quero ser que você tá parecido. Tá muito fente, né? Vou deixar pra vocês aí. O Guarinho vai ficar ali, ficar ali, ficar ali, ficar ali, ficar ali, ficar ali, ficar ali. É, Mikael! Mikael! Música Acabou a carne agora, que só já era o único que passava. O nosso churrasqueiro vai e mete mais carvão aqui, ó. E dá-lhe fogo assim, ó, de novo. E aí, ó, isso que dá! Ah, depois de comer tanta carne, dá isso aí, ó. Vai lá atrás, vai lá atrás, pra pegar o seu. Aí, ó. O meu muito é carne, gente, né? É isso aí, ó, ó. É na sala da bota, é na palma da mão. Pode sorriso na cara e bate-bate a solidão. E aí, ó. Olha lá em volta, olha lá. E dá isso aqui. E o churrasco lá fora ainda e os truqueiros. Agora fechou lá, gente, ó. Fechou a churrasqueira agora. Fechou, fechou. Aí, o que é que dá, ó. Dá isso aí, ó. Cachaça e churrasco. Dá isso aí, ó. Pô, ficou tudo doido, ó. Ó, ó. Ihuuu! Aí, ó. Dá a doidura aí, ó. Com medo demais. Agora vai fazer exercício, ó. Pra baixar a comida. É o churrasco, gente, ó. Eita, lasqueira. Aí, dança, ó. Aí, dança, menina. Ihuuu! Não só. Vai pegar rápido, tia, ó. Olha só. Pátria, tia! Ihuuu! Êêêê, menina. Tadda, esse aí é o pimentinho, ó. É o pimentinho, tia, tia. É, pimentinho. Cê pega fogo mesmo, hein? Cê é o malagueto, né? Cê é o malagueta, não é? É a malagueta isso aí, ó